Olá amigos viajantes do meu Brasil, eu sou Rodrigo Ruas e está no ar mais um Viagem Cultural. No programa de hoje eu continuo aqui na Flórida, mais especificamente em Orlando, terra do entretenimento e muita diversão. Sejam todos bem-vindos. No programa passado eu conferi algumas das novidades que a cidade oferece. Passamos pela SeaWorld, Animal Kingdom e Magic Kingdom, além de conhecer o iFly, Topgolf e o Disney Springs. E como vocês acabaram de ver, eu não estou sozinho nas imagens. Trouxe como convidado meu amigo Phelps. Tudo bem meu brother? Beleza e aí? Esse cara tem tudo a ver com Orlando, é gamer, youtuber. E se você perdeu a primeira parte dessa viagem incrível por Orlando, eu digo que vale a pena conferir. É só dar um pulinho no nosso site ou no nosso canal do YouTube. No programa de hoje eu continuo me divertindo muito e vamos passar por vários lugares. Começando no Centro de Entretenimento Andretti, no Epcot, Hollywood Studios, Disney's Boardwalk, no iDrive 360 e no Busch Gardens, que fica na cidade vizinha de Tampa. Fiz também um tour pelas cervejarias artesanais e curti muito as apresentações e as deliciosas comedinhas do restaurante Mangos. Muito gostoso. Muito gostoso, obrigado por vir aqui e estar aqui conosco. Por favor, nos apresente esse local. O conceito de Andretti desde um princípio se criou depois do nome de um condutor muito famoso que se chama Mario Andretti. Hace 23 anos eu o conheci, eu lhe apresento a ideia e sempre quise que este fosse um lugar onde as famílias puderam vir juntos, desde os filhos de 4 anos até os abelitos. Temos desde o lixo até as pistas. E aqui, precisamente, nos demoramos como dois anos em criar as melhores pistas do mundo inteiro. Uma coisa muito importante para vocês é que aqui não custa nada para entrar. As atividades, cada uma tem um preço específico. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, tem uma atividade aqui chamada Laser Tag, que é uma febre nos Estados Unidos. Algo que não dá para fazer sozinho, então eu chamei essa turma aqui. A brincadeira é a seguinte, o meu laser tem que acertar na parte frontal, ou na parte traseira, ou aqui na parte superior. Cada tiro que a gente acerta nessa região, a gente ganha um ponto. Vamos ver quem vai ganhar. E aí, vocês estão prontos? E aí E aí Parte do complexo Disney, o Epcot é um dos quatro parques temáticos. Eles simulam uma sociedade futurista, cercada de tecnologias. As mais emocionantes atrações estão no Future World, traduzindo Mundo Futurista, área dedicada aos modernos simuladores. Outro lugar que deve ser visitado por aqui é um espaço enorme, em que pavilhões temáticos retratam perfeitamente 11 países do mundo. Com brinquedos, restaurantes, lojas e apresentações, sempre com elementos característicos de cada país. Epcot, que tem um significado, né? É, do inglês seria Experimental Prototype Community of Tomorrow. Traduzindo, comunidade experimental do amanhã, que tem tudo a ver com o tema do parque, inclusive com essa bola gigante. Você sabe o que tem lá dentro? Não. É uma experiência incrível, onde a gente volta ao passado, para a gente entender um pouquinho do presente e do futuro. Dentro do nosso passeio aqui no Epcot, não poderia faltar a Mission Space, que foi toda reformulada e é muito bacana, né? É um passeio... É legal, é um brinquedo que em parceria com a NASA e outras empresas e eu acho que é a sensação mais próxima de ser um astronauta. Se tem uma atração que tem tudo a ver com o nosso programa, é a Soaring. Sabe por quê? Ela vai nos levar para vários pontos turísticos do mundo inteiro, inclusive tem uma atração no Brasil. Sabe qual é? Foz do Iguaçu. E essa é uma experiência onde vamos ter desde o olfato até o visual. Vai ser muito legal. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paula, me diz uma coisa. A gente está numa área onde tem vários países aqui dentro do Epcot. São 11 países, na verdade. A ideia é, claro, se você vier para o Epcot em um único dia, você consegue visitar 11 países. Não só a cultura, a gastronomia de cada um desses países. Eu sei que você preparou algo muito especial. Estamos chegando na hora do almoço para o nosso lunch. Isso, para o nosso almoço. É o meu favorito, o Spice Roll Table. É um restaurante relativamente novo aqui no Marrocos. E é aquela coisa meio serviço tapas. Então, coisas pequenininhas, gostosinhas. Bora almoçar? Vamos embora, estou com fome. Vamos embora, estou com fome. O Hollywood Studios é o menor dos parques do Complexo Disney. Voltado para o tema cinema, é totalmente baseado em Hollywood e leva o público para os bastidores de grandes filmes. Quem preparou as atrações daqui foi meu parceiro Phelps. O que você andou pesquisando? Ó, tem quatro. Rock and Roller Coaster. Que é? Uma montanha russa do Aerosmith, aquela banda. Legal, de rock. Temos a Torre do Terror. Que essa que está aqui atrás é cartão postal do parque. Clássico. É aquele elevador que despenca, né? Exatamente. Legal. Temos Toy Story Mania, que é um brinquedo do Toy Story. E Star Tours, Star Wars. Você não precisa ser fã para ver, né? Porque é de realidade virtual. Ah, legal. Então, missão dada. Missão cumprida. Vamos lá. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já esse brinquedo do Toy Story, essa criançada fica maluca. É uma disputa, né? É uma disputa de arminha para ver quem acerta mais o alvo, alguma coisa assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como em todos os brinquedos aqui na Disney, durante a fila você acaba interagindo também com a história, né? Exatamente, tem vários personagens e tal. Tem o C3PO, o R2-D2 ali. Outro atrativo por aqui, mas poucos conhecem, é o Disney's Boardwalk. É uma área bem bonita de entretenimento em torno de um lago. Entre as várias opções gastronômicas por aqui, eu escolhi o Tratoria ao Forno, que fica dentro do hotel Boardwalk Inn. O restaurante tem uma vasta carta de vinhos e é um dos mais populares entre os turistas. Hoje estamos em Tampa, que fica mais ou menos a uma hora e meia de Orlando, em um dos parques mais radicais de todos os Estados Unidos, Busch Gardens. Busch Gardens, que para quem não sabe, atualmente tem cheio de montanhas russas, né? Mas começou como zoológico. Exatamente. Ó, esse aqui já está registrando um momento de tensão. Tranquilo, bem tranquilo, suave. É uma descida suave. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Vamos! Nossa! Meu Deus do céu, o que foi isso, cara? Célpera? Uma coisa muito legal que eu não disse é que todas as atrações são inspiradas em algum animal. A última que a gente fez, que é muito doida, aquela descida, é inspirada num falcão. Ah, sim. Na descida do falcão para pegar a sua presa. Entendi. Agora, estamos na cumba. Cumba? O que que é? A cumba, ela é inspirada no rugido de um leão. Ah! E nos movimentos também, né? Outra atração imperdível no teu passeio aqui no Busch Gardens é a chikra. É também inspirada num falcão. Por quê? Porque ela tem duas quedas de 90 graus. Gente, no céu. Olha o vento. Gente, é muito bom. O que é isso? Travou. Quebrou. Travou. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, t-app. So it's called Slayin' It and it's a Christmas beer so. Is it Christmas beer? It's Santa's Slay. Well what's the name? Slayin' It. So, cocoa, cinnamon, nutmeg, a lot of things that are on Christmas. Você vai ter algumas espécies. Todo mundo, eu gostaria que vocês saibam e me juntem em qualquer momento. Nós fazemos isso todo o tempo, então eu gostaria de ter vocês. Rods, você é o melhor. Muito obrigado, gente. Obrigado. Olhando essa imensidão de possibilidades turísticas, eu quero te dar duas dicas. A primeira delas é que você sempre leve uma quantia em dinheiro, em espécie, para suas viagens internacionais. Mesmo porque em muitos lugares, como feirinhas de rua, até mesmo os pedágios, não aceitam cartões magnéticos. E a dica mais importante é que você procure uma corretora ou banco de câmbio que seja associado à Abracan, Associação Brasileira das Corretoras de Câmbio. No site deles, eu achei uma lista enorme de agências. E além de ter comprado com segurança e conforto, eu ainda economizei mais ou menos 10%, comparado a tarifas de alguns bancos convencionais. Aproveite essas dicas, hein? E boa viagem! Outra opção bastante interessante para curtir a noitada de Orlando é o restaurante Mangos, que além de boa comida e ótimos drinks, você tem a oportunidade de assistir algumas apresentações de covers famosos e, claro, muita música latina. Orlando é uma cidade bem preparada para receber os turistas e possui vários tipos de hospedagem, desde os grandes resorts até os hotéis mais econômicos, para garantir um bom descanso entre um dia e outro de diversão. Se você vai viajar com amigos, pode escolher uma opção mais econômica. Eu indico hotéis próximos à International Drive, perfeito para aproveitar restaurantes e a agitação da noite. Numa viagem em casal, eu indico que você se hospede próximo dos parques, para conseguir curtir o máximo do seu tempo aqui. Já com a família, uma dica interessante e não tão econômica, mas que vale a pena, é uma hospedagem mais imersiva, que também fica próxima dos parques. Ou seja, além de todas essas facilidades, a sua estadia acaba se tornando uma outra atração da viagem. Uma das coisas que você não pode deixar de fazer aqui em Orlando é dar um rolê na Orlando Eye. O que é Orlando Eye? Uma roda gigante. 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 Essa realmente é grande. Acho que vai dar para ver tudo de Orlando lá de cima. E olha só que interessante. Aqui dentro da cabine, a gente tem uma telinha, 360 graus, com essa imagem. E você consegue ver os lugares que a gente tem visão, né? São panorâmicas de tudo aqui. Enfim, é uma experiência bacana, que vale a pena. Você consegue ver praticamente todos os parques daqui de cima e outras atrações da cidade. Por aqui existem várias opções gastronômicas. Eu escolhi conhecer o Uncle Julius, que oferece a autêntica culinária Tex-Mex. E serve uma divertida sobremesa chamada Chocolate Pinha. E é diretamente da Orlando Eye, local que já virou atração turística obrigatória aqui em Orlando. E eu quero agradecer ao meu parceiro, Phelps, por ter aceitado o convite, cara. Pô, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom tudo. Tudo. Gostei muito de tudo. O que você mais gostou dessa viagem? Montanha Russa. Montanha Russa, com certeza. Negócio legal, né? É divertido. É divertido demais. Mas só da Montanha Russa? Não. Que isso. Você perguntou o que eu mais gostei. Mas eu gostei. Atrações, negócio de realidade virtual, comida, tudo foi muito bom. Está voltando mais gordinho para casa, né? Com certeza. Maravilha. Para você que deseja manter o contato conosco, é muito simples. Tem o nosso site que você vê na tela. Tem também as nossas mídias sociais. Inclusive, vídeos exclusivos para o nosso canal do YouTube. Como é que você está no YouTube? Vai ter vídeo dessa viagem no YouTube? Vai ter vídeo dessa viagem. É felpsyoutube.com.br Felps. Você digita lá e vai baixar as facinhas. Eu estou também no Instagram, como Rodrigo Ruas. Você está como? Felps11. Lá no meu canal, além de fotos e dicas incríveis, eu também faço vídeos ao vivo, durante as minhas viagens. Então, se você quiser acompanhar em real time essas tripes, é só me seguir por lá. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Valeu por tudo, hein? Até a próxima. Até. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até a semana que vem. Estou te esperando, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.